Gente, vamos lá? A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Acre, Gladson Camelli, do PP, e outras 12 pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. O assunto é destaque no site da CNN. Os crimes teriam causado prejuízos de quase 12 milhões de reais aos cofres públicos segundo informações divulgadas pelo Ministério Público Federal. O Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu o afastamento do governador até o fim do processo. Somadas, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão. Além do governador, também foram denunciados a mulher dele, dois irmãos, além de servidores públicos, empresários, supostos laranjas no esquema. A CNN procurou o governador Gladson Camelli e aguarda a resposta.